Oi, quinto ano! Tudo bem por aí? Olha, nós temos um assunto de ortografia para trabalharmos essa semana e também temos gramática. Vamos começar pela gramática e vamos falar de preposição. Preposição é a palavra que une outras duas palavras. Por exemplo, de. De é uma preposição. Olha só o emprego da preposição de em uma frase. Ele recebeu o presente de sua mãe. Se eu retiro de, a frase vai ficar. Ele recebeu o presente de sua mãe. Está incompleta, não é verdade? E o que está faltando é justamente a preposição de. Então, essa palavrinha que vem completar a frase, ela não apresenta uma forma feminina, uma forma masculina, não apresenta plural, não apresenta singular, nem aumentativo, nem diminutivo. Por isso, nós chamamos de invariável. Porque não sofre variação. Vamos agora para a leitura do nosso livro, na página de número 157. Vamos ver? Preposição. Leia este trecho extraído do primeiro e-mail que você leu. Qual palavra está entre tô e saudades? Circule-a. Conseguiu? Ótimo. Agora, leia esta frase. Érica recebeu um e-mail de Mônica com boas notícias. As palavras de e com são preposições. Preposição é uma palavra invariável que liga duas outras palavras. Veja o quadro das preposições. Aqui você tem um quadrinho com preposições. Crianças, esse quadrinho vai precisar ser estudado. Bastante estudado. Porque eu posso pedir a vocês que, dentro de um texto, identifique as preposições que existem ali. Que circulem as preposições que estão dentro do texto. Então, você vai precisar saber essas preposições. Tá? Temos que estudar. Em seguida, as preposições a, de, em e per podem unir-se a outras palavras, como artigos, pronomes e advérbios, para formar uma única palavra. Veja, estive numa exposição de quadros. Você já viu uma estrela do mar? Vou ao baile no sábado. Ia pelo caminho pensando. Numa, em, mais uma. Crianças, quando essa união acontece para uma nova formação de palavras, nós vamos ter aí uma combinação ou uma contração. A combinação acontece quando a preposição se junta a outra palavra e não acontece alteração. Por exemplo, a, o, ao, ao clube, ao cinema. Só houve a união, não houve a alteração. Então, aí nós temos uma combinação. A contração acontece quando essa união ocorre e existe uma alteração. Então, por exemplo, em, uma, numa. Em, mais uma, é numa. Eu fui numa festa. Eu fui em uma festa. Ok? Vamos agora para a página de número 158. A essa união de palavras chamamos de combinação ou contração. Combinação é a união de uma preposição com um artigo, um pronome ou um advérbio, sem alterações em sua forma. Exemplo, a, mais o, ao. Contração é a união de uma preposição com um artigo, um pronome ou um advérbio, com alterações em sua forma. Exemplo, de, mais o, do. Conheça algumas combinações e contrações. E aí você tem um quadrinho mostrando para você o que é formado a partir da união de uma preposição com um artigo, de uma preposição com um pronome demonstrativo e de uma preposição com um advérbio. Leia um quadrinho, estudem também esse quadrinho. E, logo a seguir, temos o número 2. Leia a legenda da pintura. Identifique as preposições e as contrações e circule-as. Então, logo abaixo da imagem, você tem a legenda. É nessa legenda que você vai trabalhar, circulando as preposições e as contrações que existem aí. Claro que você vai precisar consultar os quadrinhos, tá? Que nós temos nas páginas 157 e 158. Agora, vamos falar sobre crase. Crase é aquele acento grave usado em cima da letra A para indicar que houve a união de duas vogais. Existem algumas regrinhas para o emprego da crase. Ele está sempre, esse acento grave, ele está sempre voltado para a sua esquerda, tá? Então, vamos ver mais a respeito de crase no nosso livro e conhecer essas regrinhas que vão ser estudadas bastante por vocês. Página de número 159 agora. Qual palavra está acentuada na frase? Agora veja. Crase é a fusão de duas vogais A. A preposição A mais A. Na escrita, indicamos a crase com acento grave A. A crase ocorre quando a preposição A se junta ao artigo A, AS. Iremos A, A praia no domingo. Iremos A praia no domingo. A preposição A se junta aos pronomes demonstrativos Aquele, Aqueles, Aquela, Aquelas, Aquilo. Vou a aquele cinema hoje. Vou a aquele cinema hoje. Veja os principais casos do emprego do acento indicativo de crase. Antes de palavra feminina precedida do artigo A e da preposição A. Vivian foi a, A feira. Vivian foi a feira. Na indicação das horas, voltei às duas horas. Continuando as regrinhas agora na página seguinte. Antes de nomes de países, estados ou cidades que admitem artigo feminino A. A França é um país da Europa. Vou a França. A mais A, crase no A. Veja alguns casos em que não há crase. Ou seja, atenção agora. Nesses casos, você não deve empregar a crase. São eles. Antes de palavra masculina, vou andar a cavalo. Antes de verbo, estava a cantar. Antes de pronomes pessoais, enviei flores a ela. Antes de nomes de países, estados ou cidades que não admitem artigo feminino. Então, vou a campus no final do mês. Então, nesses casos aqui, você não deve empregar crase no A. Atividade de número 2. Coloque o acento indicativo de crase onde for necessário. Temos aqui quatro frases. Consulte as regrinhas para que você possa empregar a frase no momento certo. Tá? E atividade de número 3. Observe as cenas e leia os balões de fala. Depois, faça como no exemplo. Olha que boa dica essa, hein? Venho da cozinha. Vou à cozinha. Então, aí tem crase no A. Agora, você vai fazer a mesma coisa com as outras duas frases que temos aí. Venho da Bahia, venho da Biblioteca. Como é que vai ficar esse A? Certo? Agora, crianças, em ortografia, nós vamos ver o emprego dos sufixos ão, ão, nas formas verbais. Temos que tomar bastante cuidado, porque ão indica o futuro do verbo. ão indica o passado, o pretérito do verbo. Por exemplo, brincarão, correrão, andarão. Futuro está indicando uma ação que ainda vai acontecer. Agora, vejam. Correram, brincaram, andaram. Indica uma ação que já aconteceu. É o passado. É o pretérito. Então, na escrita, nós temos que tomar bastante cuidado para não trocar o tempo do verbo. Vamos, então, para a nossa página 161, número 1. Releia este trecho que está em um dos e-mails que você leu anteriormente. Os caras da companhia aérea disseram para o meu pai que chega amanhã. O verbo destacado, disseram, indica que a ação aconteceu no passado ou no futuro. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Agora, leia as frases a seguir em voz alta e observe o som final das palavras destacadas. Vamos lá? As sílabas finais, nas formas verbais, enviaram e enviarão são escritas de modo diferente. Mas, o som delas é parecido. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado. As formas verbais não oxítonas são escritas com an. Os monossílabos e as palavras oxítonas são escritos com an. Veja, são, são, monossílabo, melão, palavra oxítona, estão, forma verbal oxítona, falam, forma verbal não oxítona. E a sua atividade é, complete as frases com uma das formas verbais entre parênteses. Temos aqui três frases. Os verbos estão indicados entre parênteses. Você vai precisar ler as frases e entender se elas estão num tempo futuro ou no tempo pretérito, no tempo passado. Para você poder completar com o verbo no tempo correto. Tá bom? Bom estudo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.